Fala, povo! Eu sou o Paulo e você está no Covil dos Jogos para mais um unboxing, mais um que tem na caixa. E hoje, com o unboxing do Viajantes do Sul, do Tigre, a nova trilogia, o primeiro jogo da nova trilogia do Shane Phillips. Pronúncia? Talvez não seja essa, mas o jogo é esse aqui, que você já encontra na Play Easy. O lar dos board games, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Todos os lançamentos estão lá na Play Easy. Bom, antes de eu mostrar os componentes, eu vou dar aquela visão geral do jogo, enquanto vocês vão vendo imagens que a gente buscou aí na internet. Viajantes do Sul do Tigre se passa em torno de 820 d.C. Como bravos exploradores, cartógrafos e astrônomos, os jogadores partem de Bagdá para mapearem os terrenos e rios ao redor. Os jogadores devem gerenciar cuidadosamente suas caravanas de equipamentos e trabalhadores, ao mesmo tempo reportando regularmente suas descobertas para a Casa da Sabedoria. Você conseguirá impressionar o califa ou se perderá e sucumbirá às regiões selvagens? Agora que você já sabe um pouquinho do jogo, bora abrir, né? O unboxing tem que ter... A abertura da caixa, né? E a dificuldade aqui no plástico... Pode ser opcional, né? Olha aqui a caixa bonita! Ah, aquele cheirinho de board game novo que a gente tanto gosta e sim! Bom, aqui tá o manual, tá? E o detalhe... Eita, já perdi o detalhe? O detalhe tava no plástico que eu joguei ali pra trás. Tem um QR Code para o manual atualizado, tá? Eu não sei o que que mudou, mas tinha um QR Code. Com certeza você encontra esse manual atualizado lá no site da Mosaico ou da Ludopédia. Olha, o jogo segue aqui a iconografia, né? O estilo dos outros jogos, né? Das outras trilogias. Seja a trilogia aí dos invasores do Mar do Norte, seja a trilogia do Reino Ocidental... Olha aí! Bom, quero dar uma lida pra poder jogar, né? Aqui um tabuleiro. Gostei do estilo aqui. Frente-verso. Mais um. Olha aí! Bacana, né? Você vai mapeando, né? Vai tendo as descobertas durante a partida. Daqui a gente vai destacar as moedas seguem o mesmo padrão das outras trilogias, tá? Olha aqui. As provisões também. A identidade visual, né? É a mesma. Bem semelhante. Aqui nós temos um tabuleiro no meio. Olha aí. Olha o céu bonito, estrelado. Bom, gente. Como vocês sabem, eu não vou destacar tudo aqui na frente das câmeras, mas quando terminar a gravação, eu destaco. Se tiver algum problema, eu mostro num take adicional. Se não, vocês acabam tendo um vídeo extremamente longo, né? E aqui são... Punchboards bem semelhantes uns, né? Dos outros. Vi que tem um insert aqui, ó. Bacana. Olha aí. Isso é legal, hein? Tem que ver se vai caber as cartas com sleeve ou não, mas já gosto. Já gosto. Gosto da ideia de ter algo bem organizado. Bom, aqui os dados. Pequenininhos. Eita. Mas bem bonitos. Olha aí. A sensação tátil deles é bem boa. Caiu aqui e vamos ter que tirar, né? Bom. Aqui a parte de madeira pintada. Bem bonita. Vou separar e mostrar o detalhe. Essas engrenagemzinhas aqui, ó. Essas engrenagemzinhas aqui, ó. São as influências nas cores dos jogadores. Aqui nós temos os marcadores dos jogadores. Eu acho que eu dei sorte, né? Veio um a mais. Tem um vermelho além do que normalmente teria que vir. Olha aí. Aqui, gente. Os trabalhadores. Eles têm um aspecto assim mais árabe, né? Olha aí. Do turbante. Mas lembra os trabalhadores dos outros jogos, né? Das outras trilogias. Bom, agora vamos para as cartas, né? Vou abrir aqui e mostrar para vocês. Pô, um detalhe aí sobre as cartas é que elas são feitas de papel ecológico, conforme está indicado aqui atrás. Bora ver como é que está essa qualidade? Olha aí. Olha aí. Bom, essas aqui são as cartas de inspiração. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem aquele relevozinho, né? Aquela gofragem, gofragem, sei lá como é que pronuncia. É isso aqui, ó. Tá de boa qualidade, só tem um cheiro diferente. Não sei se é o papel ecológico, se é a tinta, enfim. Tem um cheiro diferente do cheiro normal de cartas. Olha aí. Mais cartas. Ainda tem mais para mostrar, hein? Vamos lá, vamos dividir aqui, né? Olha aí, acho que eu estou mostrando o verso para vocês. Bom, aqui, carta aí com os personagens, né? Podem nos ajudar. Tradutor, errante, vigilante, guerreiro. Bom, tem mais personagens aqui, né? Bom, aqui mais personagens. O aventureiro, astrônomo, a arte do mico, né? Muito boa. Eu pelo menos gosto. Aqui provavelmente o custo, né? Para você adquirir essa carta. Comerciante. E aqui, mais cartas. Estou mostrando de cabeça para baixo? Estou. Olha aí. Aqui provavelmente ponto de vitória, né? Ainda não li o manual. Aqui as estrelas que você vai mapeando, né? Descobrindo. Olha aí. Bom, povo, tudo isso é o que tem na caixa do jogo Viajantes do Sul do Tigre. A nova trilogia do Shane Phillips. Talvez agora acertei a pronúncia? Talvez não. Que está sendo lançada aqui no Brasil pela Mosaico, tá? Bom, vou pedir o quê? Se você gostou, deixa um comentário aí para a gente. Um comentário é muito importante. Quer gameplay? Manda aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. É o Dali. Tchau, tchau.